Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer precipitar, sabe quando nós vamos parar? Nunca, nunca na sua porca-vida. E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar. Pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito. Compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apois. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente, vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Alves Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos, todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! E hoje nós vamos voltar a dois outros textos. Um do cidadão chamado Jean-Nicolle, que ele explica a concepção de filosofia em Louis Laverne. Quer dizer, o que que Louis Laverne está tentando fazer. Tá certo? E o outro, um outro, o segundo texto do Louis Laverne, que se chama O Fato Primitivo. Que explica de uma maneira mais clara ainda o que foi dito na afirmação do ser absoluto. Então, vamos ler esse texto do Jean-Nicolle, que é um dos melhores expositores da filosofia de Louis Laverne. E autor, inclusive, de um imenso índice de temas e autores citados pelo Laverne. Uma das primeiras coisas que suscitaram estranheza na filosofia de Laverne foi que naquela sua primeira obra dialética do mundo sensível, ele praticamente não citava autor nenhum. Então aquilo não se parecia com o trabalho acadêmico. Pelo simples fato de ter sido redigido num campo de prisioneiros na Alemanha, onde ele não tinha biblioteca para consultar, ele tinha que tirar tudo somente da sua própria cabeça. E depois, quando ele decidiu apresentar aquilo à universidade, ele não achou que seria necessário preencher, ex post facto, o trabalho com as suas devidas remissões. De início, aquilo foi recebido com muito má vontade, sobretudo por Léon Brunschwig. Léon Brunschwig era um filósofo das ciências, um homem de uma alta competência, mas que considerava que uma das suas principais missões na vida era proibir determinadas formas de conhecimento que lhe pareciam inviáveis. Eu acho Brunschwig uma pessoa de todo respeito, mas é uma das personalidades que eu mais odeio na história da filosofia. Então, mas apesar da má vontade, a tese foi aprovada e aos poucos aquilo foi ganhando um certo espaço. Depois houve um período de silêncio, logo após a morte do autor, e nos anos 80 houve um novo florescimento do interesse pela filosofia do Lila Velha. E eu não sei exatamente onde estamos hoje. Se entramos já num novo período de silêncio, esse interesse ainda continua. Eu sei aqui que continuam aparecendo livros importantes a respeito do Lila Velha. Então, diz ele aqui. A filosofia, desde logo, não poderia abdicar perante a ciência... Ele está falando em nome do Lila Velha. Quer dizer, não é ele que está dizendo isso. Isso é... Parênteses. Lila Velha diz que... Parênteses. A filosofia, desde logo, não poderia abdicar perante a ciência, pois ela não é nem uma espécie de conhecimento pré-científico superado e que devesse se dissolver num conjunto de ciências particulares, como a lógica simbólica, a psicologia experimental e a sociologia, nem uma reflexão sobre as ciências destinada a descobrir os progressos do espírito humano, nem um ensaio de coordenação entre as ciências. Então, ele deu aqui, vamos dizer, três versões daquilo a que a filosofia ficaria reduzida dentro de um novo panorama que aparece mais ou menos na metade do século XIX, em que as chamadas ciências se impõem, vamos dizer, como o único modelo de conhecimento possível. Então, haveria essas três possibilidades. Por exemplo, a filosofia cessa de existir, ela começa, ela se dissolve, assim, em sociologia, em lógica, psicologia, etc., etc. Segunda possibilidade, ela é um esforço de coordenação entre os resultados obtidos pelas várias ciências, no espírito mais ou menos do que propunha Augusto Comte, e do que depois foi proposto na famosa enciclopédia inventada por Bertrand Russell e Alfred Whitehead, no começo do século XX, que é um projeto que falhou. E, por fim, ela poderia ser, vamos dizer, um ensaio de explicação de por que as ciências funcionam. Isso é, descobrir o segredo da eficiência da ciência. Então, seria, vamos dizer, uma justificação da ciência. Sendo essas três missões que haviam sobrado para a ciência nesse período, o Louis Laverde já entra em campo dizendo que tudo isso é impossível, que, vamos dizer, o objeto da filosofia não é abordado de maneira nenhuma por esses três enfoques, e que, portanto, a filosofia como disciplina autônoma conserva toda a sua vitalidade. E prossegue o Jean-Nicolle. Em diversas ocasiões, com muita insistência, Louis Laverde voltou a esse ponto, que na verdade é capital, pois envolve a existência da filosofia como disciplina especificamente distinta e autônoma, cujo princípio, após ter sido posto em fuga pelo positivismo, estava ainda mais ou menos comprometido pelo cientificismo larvado das diferentes tentativas que acabamos de enumerar, quer dizer, essas três tendências. Ora, esse perigo de suprimir a filosofia, um perigo em proveito das ciências, surge desde que se esquece que a sua tarefa essencial, não podemos senão repeti-lo, é de se debruçar sobre a existência humana, a qual é mesmo o, faltou aqui o o, o objeto de interrogação mais premente que possamos formular, ao qual é forçoso reconhecer que a ciência não traz nenhuma resposta, já que ela não nos informa, se não, sobre a matéria e as coisas, e ainda sem ultrapassar a ordem fenomênica, isto é, a maneira pela qual eles nos aparecem. Ora, isso não quer dizer que a existência humana, que nada da existência humana seja abordado pelas ciências. Então, alguns aspectos da existência humana são evidentemente objetos de alguma ciência, como antropologia, psicologia, etc. O problema é que nenhum deles, nenhuma dessas disciplinas, enfoca a existência humana enquanto tal, e desde um ponto de vista propriamente humano. Ou seja, quando você estuda antropologia, o estudioso se coloca a uma distância formidável do objeto que ele estuda, colocando, vamos dizer, entre parênteses, todas as questões de valor, e todas as possíveis comparações valorativas entre as diversas culturas que ele estuda, e se coloca assim mais ou menos como se fosse Deus, observando aquilo de uma maneira totalmente fria e neutra. Então, isto é a mesma coisa que o investigador, ele se colocar fora da condição de existência que ele está estudando. Ou seja, ele está estudando a existência humana de um ponto de vista inumano ou sobre-humano. É claro que isto, que a atitude, isso é importantíssimo, mas a atitude que o observador, o investigador assume perante o seu objeto, ela constitui esse objeto de uma certa maneira. Ou seja, deste ponto de vista que nós estamos adotando, só é possível enxergar isto desta, 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 desta maneira. Ou seja, o objeto se torna aí correlativo da atitude cognitiva assumida pelo investigador. Isto é como, vamos dizer, você fazer um desenho, o lugar onde o desenhista se coloca, a distância que ele se coloca do seu objeto, a posição, etc., determina qual é, vamos dizer, a forma pela qual ele pode apreender esse objeto. Não é isto? Então, é uma coisa bastante simples, você não pode fazer um close-up a 100 metros de distância. Só para dar um exemplo. Então, isto é, ao você se tentar encontrar um posto de observação privilegiado para você apreender um objeto na sua existência real, na sua substantividade, nas condições reais da sua existência, você antes precisa fazer um exame crítico das posições que você está adotando e ver se o seu posto de observação é, de fato, o melhor, ou se ele não deforma o objeto completamente, colocando um outro objeto imaginário no lugar dele. Então, por exemplo, as culturas consideradas independentemente de valores são um objeto perfeitamente inexistente, porque as culturas consistem de escolhas valorativas feitas por seres humanos. Então, é a mesma coisa que você tentar, por exemplo, desenhar um corpo humano sem levar em conta a sua tridimensionalidade. Você pode fazer isto, só que existe algum corpo humano bidimensional? Não, não existe. Ele só existirá no papel depois que o desenhista o desenhar. Isso é mais ou menos o que acontece no cubismo. O cubismo tenta desenhar um objeto como se ele fosse composto de vários aspectos soltos, captados desde várias distâncias e posições ao mesmo tempo. Então, é claro que o objeto que ele monta é muito interessante, mas não se parece com nenhum objeto real e, por sua vez, tem propriedade que os objetos reais não têm. Então, você pega qualquer quadro cubista do Picasso, por exemplo. Você vai ver que os vários aspectos, bom, eles existem, mas eles não existem primeiro. Eles não existem chapados no plano como está no papel, no desenho. Então, isso quer dizer que o objeto que aparece no desenho não é o objeto que foi escolhido nominalmente como objeto de desenho. Ele é uma outra coisa completamente diferente. Do mesmo modo, a sociedade humana dos antropólogos não é a sociedade humana na qual nós vivemos. Então, a pergunta... A primeira pergunta metodológica ao você fundar uma ciência, ao você iniciar um estudo desse, é dizer quais são as perspectivas possíveis, quais são os pontos de observação possíveis e qual é o melhor deles e o melhor, eu poderia dizer, o melhor é aquele que me permita saber cientificamente pelo menos aquilo que eu já sei numa observação, vamos dizer, natural. Quer dizer, eu posso aperfeiçoar a observação natural do ponto de vista do senso comum, posso aperfeiçoá-lo, mas eu não posso diminuí-lo, eu não posso baixar para uma abordagem mais simplória ou mais esquemática do que já estava lendo, que é precisamente o que acontece em muitas ciências sociais, especialmente em antropologia. Então, na hora que o antropólogo compara diversas sociedades, pega as instituições, os valores, etc., e pelo contraste de umas e outras, ah, então todos esses pontos de vista dessas sociedades são relativos, e portanto eles não existem, eles são meramente subjetivos. Eu digo, bom, mas acontece o seguinte, que assumir esses valores como se fossem universais e absolutos é a natureza de cada uma dessas culturas. Então, na hora que você os relativiza, você está apagando o elemento central de cada cultura. Então, isso quer dizer que se você se depara com várias culturas diferentes, que aceitam valores contraditórios, a primeira coisa que você tem que fazer é explicar como é que esses valores aparentemente relativos puderam ser absolutizados. E, evidentemente, a antropologia coloca essa questão entre parentes e se contenta com uma espécie de relativismo absoluto. Eu falo, bom, então isso quer dizer que as culturas que você está descrevendo nunca existiram na realidade, só existem na antropologia. Então, nessa situação em que, vamos dizer, o método cria o seu objeto, nós entramos, então, dentro de uma perspectiva kantiana, em que as estruturas da nossa mente é que determinam o objeto. E o objeto, por si mesmo, coitado, não pode falar. é claro que existe alguma coisa de errada nesse enfoque. E, no mínimo, no mínimo, nós temos que colocar o problema da inadequação desse tipo de investigação e tentar uma coisa melhor. Então, quando você, os filósofos, na linha do Louis LaVelle, Gabriel Marcel, Carl Jaspers, etc., colocam a existência humana no centro como sendo, vamos dizer, o ponto de partida, o objeto fundamental da filosofia, eles o fazem de tal modo que você tenha que levar em conta pelo menos aquilo que qualquer pessoa já sabe a respeito da existência humana. Ou seja, você não vai reduzi-la a um esqueminha abstrato que seja mais pobre até do que a visão que qualquer Zé Mané tem da sua própria existência. Você não pode fazer isso. Às vezes, a pessoa faz isso em nome da exatidão ou da facilidade de acesso, etc., etc. Mas, isso seria, vamos dizer, o modo de abordagem típico das ciências modernas, das ciências humanas, o que o Lavel pretende, junto com todos esses autores da escola dita existencialista, é uma abordagem que dê conta pelo menos daquilo que todos nós já sabemos da existência humana. Ou seja, não se trata de reduzi-la a este ou aquele aspecto, mas de, no mínimo, dar conta daquilo que a existência humana já significa para cada um dos existentes. Então, um primeiro dado é o seguinte, aqui, o objeto, no caso, não é separável do seu observador, quer dizer, o observador não está separado e distanciado do seu objeto, ele não está falando de existência humana como se fosse uma coisa que estava projetada em uma tela que ele está observando. Ele mesmo está envolvido no desenho, ele é um dos elementos do desenho, de modo que, por isto mesmo, é que é necessário adotar o método dialético que dê conta, ao mesmo tempo, da objetividade daquilo que você está dizendo e da sua própria participação nesse objeto. Portanto, a coisa tem que ser desenhada, no mínimo, em duas direções articuladas, que é uma coisa que todos nós sabemos fazer na existência do dia a dia. Todos nós sabemos que quando nós falamos, vamos dizer, da vida humana, nós estamos falando de algo do qual nós estamos participando e não de um objeto que está colocado em uma tela na nossa frente. Ora, a linguagem cotidiana é suficiente para fazer isto, mas ela não é uma linguagem criticamente examinada e não é uma linguagem, vamos dizer, intelectualmente relevante. Então, como fazer para abordar esse objeto, levando em conta, no mínimo, aquilo que na vida corrente nós já sabemos, mas elevando essa abordagem a um nível de, por assim dizer, universalidade conceptual. Esse é o problema colocado. Não é fácil de resolver. Então, não precisa nem dizer que não existe nenhuma ciência que faça isto. Quer dizer, os métodos da chamada ciência não permitem fazer isso de maneira alguma. numa palavra, a filosofia está envolvida na questão do nosso ser mesmo. portanto, o nosso ser mesmo, quer dizer, é a existência humana considerada não apenas como objeto de observação científica, mas como objeto de participação do próprio investigador. Jung dizia que um dos grandes problemas da psicologia, das grandes dificuldades da psicologia, é que o ser humano é ao mesmo tempo o seu objeto e o sujeito do conhecimento. Eu digo, bom, mas isto aí não é um problema? Eu diria que isso é a definição mesmo da psicologia, mas não da psicologia como se desenvolveu dentro de uma abordagem dita científica, onde, ao contrário, o observador procura se distanciar cada vez mais do seu objeto como se ele mesmo não estivesse envolvido de maneira alguma nos fenômenos que ele descreve. É o caso, por exemplo, do behaviorismo, onde o objeto em estudo não é o ser humano e não é a psique humana, mas apenas a conduta observável de outras pessoas, separada da conduta do investigador que as está investigando nesse mesmo momento como se ele não as estivesse investigando, ou seja, como se ele não estivesse participando do processo. Então, você já tem aí uma espécie de deformação cubista. Se vocês, isso é um assunto muitíssimo interessante para aqueles que queiram fazer mais tarde uma tese, um trabalho para este curso, é um tema que eu não vou ter tempo de estudar, mas que eu acho importantíssimo, é você descrever, pelo menos com um ou dois exemplos, essa deformação paralela que existe nas ciências e nas artes. Quer dizer, todos esses estilos cubistas, abstratistas, etc., eles surgem quase que ao mesmo tempo que esses métodos de investigação nas ciências sociais. Eles têm uma semelhança estrutural muito grande, quer dizer, são técnicas de você abstrair de certos aspectos que são os essenciais do objeto que você está estudando. E daí você pega apenas aquele recorte abstrativo que sobrou na sua mão e trata ele como se ele fosse a realidade e como se o objeto concreto fosse inexistente ou uma mera criação cultural, ao passo que o objeto abstrato que você inventou passa a ser a realidade. É uma coisa evidentemente doida, mas como tem como é um pouco trabalhosa e tem uma certa elegância, isso aí acabou se impondo como uma moda. E essa coisa se alastrou praticamente por todo o universo das ciências sociais. Quando você vê hoje enormes erros de previsão feitos por cientistas políticos, sociólogos, economistas, etc, etc, não é de espantar que eles nunca acertem, mas quando se constata o seu erro, isso não tem mais importância, porque já surgiu uma nova moda científica e as pessoas não lembram mais do erro que foi cometido 20 anos atrás. Então, isso quer dizer que o prestígio das teorias erradas, ele continua consagrado historicamente como se não fossem erros. Então, a filosofia está envolvida na questão do nosso ser mesmo, e é erroneamente que a acusam às vezes de ser um jogo estéreo de conceitos, pois, mais ainda que uma especulação sobre a existência, ela é, poder-se-ia dizer, a nossa existência mesma, no sentido de que ela não pode permanecer exclusivamente teórica pelo fato de que, esclarecendo o sentido da nossa vida, ela nos compromete a viver segundo a sua luz própria. Ou seja, a filosofia não é um estudo da existência humana, ela é a própria existência humana elevado a um nível de lucidez maior sobre ela própria. Então, isso quer dizer que não há aqui a diferenciação do sujeito e do objeto. Quer dizer, é o próprio ente que salta da condição de objeto e estudo para de sujeito observador, sabendo que ele é o mesmo nos dois casos. Então, evidentemente, existe aí uma tensão entre o objetivo e o subjetivo que se tornam inseparáveis. Ademais, tem esse outro aspecto prático da filosofia como sabedoria. Quer dizer, o estudo da existência humana empreendido desde o ponto de vista de alguém que tem a consciência de ser um dos existentes, ela então intensifica a consciência que esse indivíduo tem de si mesmo e das condições da sua existência e automaticamente modifica já esta existência fazendo com que este novo patamar de lucidez alcançado se torne ele mesmo imediatamente um dos elementos da própria vida que está em estudo. Então, vocês vão entender que para fazer isto, quer dizer, essa constante interação e identificação do ponto de vista subjetivo com o ponto de vista objetivo e do ponto de vista teórico com o ponto de vista prático exige um método que não é o da ciência e um método que na verdade não existia até antes de Louis Lavel. E é para isso mesmo que ele escreveu aquele manual de metodologia dialética. Ou seja, como é que se faz isto? um estudo no qual o sujeito e o objeto são o mesmo e que cada coisa que você descobre sobre o objeto modifica o sujeito na mesma hora e modifica o próprio objeto e modifica a relação entre eles? Você vê que a que distância nós estamos tendo uma objetividade científica simplória que acredita que você pode fazer simplesmente colocar entre parênteses a posição do sujeito observador e se ater àqueles pontos que são estritamente objetivos e que podem ser confirmados por qualquer observador por qualquer outro observador. É claro que qualquer estudo empreendido desta maneira científica entre aspas ele só versa sobre objetos inexistentes objetos que são aspectos abstrativos que numa descrição do ente concreto poderiam ser levados em conta mas que nenhum deles por si mesmo basta para produzir ou apreender realidade alguma. Eu acho incrível que tantas pessoas serão capazes de estudar determinadas ciências por tanto tempo e nunca perceber que o seu objeto não existe concretamente. Ou seja você constrói um objeto abstrativamente outros investigadores constroem o mesmo objeto pelos mesmos métodos então eles coincidem é como se você projetasse no ar uma figura que todos montaram ao mesmo tempo então todos estão olhando ao mesmo objeto e esta coincidência do olhar dos vários investigadores cientistas é tomada como prova da objetividade da existência daquilo. Mas isso é a mesma coisa que você pensar o seguinte numa peça de teatro todos os atores concordam representar os seus papéis e se relacionar uns com os outros de acordo com uma pauta temática e dramática que é a mesma para todos. Isto é prova de que aquilo que você vê no palco está realmente acontecendo? Não. E quem dissesse que é ficaria evidentemente louco quer dizer o Felipe entrou lá existe o Hamlet e ele esquece que ele está num teatro que ele comprou a entrada e quando terminar o espetáculo vai voltar para casa e vai ser o seu Zé Mané de novo. Não é isso? Então vamos dizer muito do que se chama objetividade científica hoje é apenas uma alucinação exatamente deste tipo. Ou seja, vários investigadores consentiram em montar o seu objeto abstrativo de maneira concordante e a partir daí pelo simples fato de que eles concordaram no padrão seletivo da sua abstração eles acreditam que aquele objeto existe mesmo. E pior ainda às vezes acreditam que ele é mais real do que o mesmo objeto tal como visto e vivenciado na vida comum pelo senso comum. Então é uma espécie de auto-hipnose evidentemente. Então é esta auto-hipnose que a filosofia tem que ignorar. Por quê? Porque ela não deve satisfação aos métodos científicos já praticados. Ela deve satisfação ao seu objeto real e à exigência de conhecê-lo da melhor maneira possível. Longe, portanto, de nos arrancar de nós mesmos e do nosso mundo familiar a filosofia não tem outro objetivo senão o de nos fazer tomar uma visão mais nítida das nossas condições de existência no mundo em cujo seio nos é preciso viver. Ou seja, nós vamos tomar nossa existência não como objeto que está separado de nós e que nós possamos observar este prefixo object significa é como você jogar uma coisa na sua frente algo que está jogado na sua frente eu não posso pegar a minha existência e jogar na minha frente para observá-la como se eu não fosse eu como se eu não estivesse metido nela. Então se fosse uma investigação da existência seria preciso tomar a existência como objeto no sentido abstrativo e examinado de fora mas não é isso ele não é uma investigação da existência ele é a própria existência que se investiga a si mesmo é uma coisa completamente diferente. e isso porque Louis Lavelle pode afirmar com bom direito como Carl Jaspers que nenhum homem poderia permanecer estranho e desinteressar-se dela pois ela não é outra coisa em definitivo senão a vida a nossa vida na consciência mais lúcida que ela toma de si mesma e da sua responsabilidade na orientação que ela escolhe. Mas ainda é preciso dizer que sem esse tipo de estudo nenhuma outra ciência faz o menor sentido porque você não sabe aonde elas estão no quadro da sua existência. As várias ciências investigam objetos separados construídos abstrativamente mediante um consenso de investigadores mas nenhuma ciência isso é importantíssimo nenhuma ciência pode retornar sobre a constituição originária do seu objeto e colocá-la em questão porque isso já seria um exame filosófico nenhuma ciência pode fazer isso. Então por exemplo se você discutir digamos a a fronteira entre o ser vivo e o ser não vivo existe alguma ciência que possa resolver este problema? Nenhuma ciência pode porque cada uma só estuda o seu objeto a partir desta distinção que é em grande parte convencional. Está certo? Então quer dizer no momento em que as observações empreendidas sobre esse objeto seletivamente abstraído começam a levar a contradições e problemas você começa a voltar aos problemas de princípio da constituição dessa ciência você questiona os próprios conceitos fundamentais da ciência e isso já não pode ser feito desde o ponto de vista desta mesma ciência ou seja não é possível você abordar fisicamente os conceitos fundamentais da ciência física porque a ciência só passa a existir a partir do momento que esses conceitos fundamentais estão montados então é por isso que anos atrás eu já disse que ciência não é nada mais do que uma estabilização provisória de certos preceitos metodológicos para a investigação de um objeto convencionalmente constituído e que de tempos em tempos todas as ciências serão levadas a encontrar problemas de princípio que a dissolverão novamente na filosofia ou seja você dizer as filosofias se tornaram as ciências se tornaram independentes da filosofia não isso é mentira histórica monstruosa toda a ciência independente ela é provisoriamente independente até que ela leve a problemas que ela não pode resolver então daí você é obrigado vamos dizer abandonar aquela estabilização provisória de métodos e abordar o problema por outros métodos completamente diferentes que não são os métodos da sua ciência isso acontece em todas elas e é inevitável que aconteça então você dizer que historicamente a ciência se tornou independente da filosofia não um certo grupo de estudiosos ao longo de uma ou duas gerações decidiu estudar apenas certos aspectos do seu objeto que fossem acessíveis aquele recorte metodológico sabendo ou não sabendo que isso ia dar problema mais dia menos dia e que eles iam ter que voltar a abordar a filosofia dos mesmos assuntos então o próprio conceito de ciência como se ensina nas nossas escolas e vamos dizer na vulgarização científica de maior geral ele é evidentemente uma ficção dizer que a ciência se separar da filosofia não se pode se separar jamais o sujeito pode decidir estudar certas coisas só naqueles aspectos que não envolvem problemas filosóficos mas ele não pode dizer que estes aspectos existem objetivamente é apenas uma decisão metodológica provisória e destinada a fracassar sempre isso quer dizer que qualquer recorte estabilizador de um objeto e de um método científico ele só pode funcionar durante um certo tempo quando você vai chegando na fronteira em que aquele objeto esbarra em outros objetos completamente diferentes ou em outros planos de realidade completamente diferentes você vai ter que voltar a colocar os problemas filosoficamente o que significa o seguinte antigamente todos estes ramos da ciência chamavam de filosofia natural sabias que tudo isso era filosofia era assim e continua sendo e quem disser que não está simplesmente mentindo é ignorante não sei se ficou clara essa minha explicação mas eu acho que ela é fundamental então ciências independentes não existem existem vamos dizer decisões provisórias de só enfocar certos objetos sobre certos aspectos mas esta mesma decisão ela sempre contém em si alguma contradição com a existência substantiva do objeto e portanto mais dia menos dia aquilo vai levar a contradições então é por isso por exemplo que já no começo do século XX a mais desenvolvida da ciência que a ciência física já entrou em crise e está em crise até hoje o tempo todo e vai continuar estando em crise porque qualquer ruptura entre o sujeito em investigação e as condições concretas da existência só é mantenível por certo tempo assim como a peça de teatro ela faz abstração do drama que está sendo vivido no palco ela separa esse drama da situação espacial e social real no qual esse drama está sendo assistido mas durante quanto tempo ela pode continuar fazendo isso só pela duração da peça quando a peça acabar aquele drama que foi vivido no palco ele é reinserido dentro da existência concreta de todos os seus espectadores estão entendendo quer dizer Hamlet teve tal qual problema bom muito bem porque assisti a peça aquele drama do Hamlet se integra na minha vida ele é uma parte da minha vida da minha vida agora no qual um outro personagem que sou eu tem muito mais importância do que Hamlet então Hamlet se torna um mero aspecto da minha vida mas ele não era isso no palco no palco ele era a realidade então a abordagem científica toda a abordagem científica é exatamente do mesmo tipo e eu acho incrível quando o sujeito pratica alguma ciência e não perceba uma coisa tão óbvia como essa que é a própria base da possibilidade da existência da ciência que ele está praticando o que há aí vamos dizer há uma regulamentação burocrática que passa como se fosse a realidade mesmo quando a realidade é apenas um regulamento profissional isso equivale a afirmar no mesmo ato o liame estreito entre filosofia e a consciência pois o que é então essa interrogação sobre a existência que constitui o objeto da filosofia senão uma interrogação da consciência sobre si mesma que a leva a descobrir-se como atividade original e criadora de si mesma no sentido de que dela depende o seu próprio destino por isso não teme defini-la como a ciência da consciência esclarecendo que essa experiência da interioridade ou como ele diz ainda da intimidade espiritual não é a experiência de um fechamento do eu em si mesmo mas bem ao contrário a de uma abertura do eu para tudo que lhe permite ser ele mesmo pois é demasiado evidente que não tomamos conhecimento de nós mesmos senão nas relações com nossos semelhantes com as coisas e com o absoluto você vê aquele ponto em que chega o Descartes nas meditações de filosofia primeira em que o eu totalmente isolado ele se afirma como única realidade básica existente nós vimos como esta abordagem ela é totalmente impossível ela é inviável porque em primeiro lugar o modo como Descartes encaminha a investigação só se torna possível se você fizer abstração das condições que determinaram a própria investigação quando Descartes diz ah eu vou aqui adotar uma moral provisória eu vou viver assim durante o tempo dessa investigação quem tomou esta decisão não foi o eu aquele mesmo eu que depois se coloca a si mesmo como o único fundamento de toda certeza eu digo mas se ele fosse o único fundamento de toda certeza ele não deveria precisar desta investigação se ele precisou fazer isso é porque ele está dependendo de outras condições que não foi ele mesmo que criou mas dentro das quais ele decide fazer isto ou aquilo então a total independência do eu isolado ela é impugnada pelo fato mesmo de Descartes estar investigando isto então isto evidentemente é um caso de paralaxe cognitiva é claro que Descartes sabe disso que eu estou falando mas para ele poder prosseguir a sua investigação e chegar à conclusão que ele quer ele tem que fazer de conta que ele não sabe isso que ele esqueceu isso e no fim fica aquela coisa ambígua ou seja ele não sabe mesmo isto que está dado como obviedade já no começo da sua investigação ele esqueceu ou ele está fingindo que esqueceu então é este o elemento teatral que se introduz na filosofia moderna desde o início não sendo coincidência eu até lembrei isso nas aulas sobre Descartes que a época dessa investigação cartesina foi a grande época do teatro acidental onde a imagem do mundo como grande teatro se universalizou na literatura e nas relações humanas então aí é o problema nós somos colocados dentro do teatro nós somos espectadores do teatro e daqui a pouco nós somos atores no palco e nós esquecemos como fomos para ali esquecemos não eu não sou um ator eu não trabalho aqui eu comprei entrada para pagar paguei a entrada para entrar nesse negócio então é preciso acordar desse desse sonho hipnótico pera lá tudo isso que eu estou fazendo se dá dentro de uma existência concreta que não é do meu eu isolado porque você falar em eu isolado é a coisa mais absurda que existe se fosse isolado não seria eu meu Deus do céu quando eu digo eu eu estou automaticamente me distinguindo de alguém que é um tu que é um você se não existisse outros eu eu não seria eu nenhum eu não teria a menor consciência de mim mesmo estaria isolado no ar como uma espécie sei lá de uma ameba aprisionada numa redoma no meio do infinito ela não sabe nada sobre si mesma por quê? porque ela não tem a superfície de contraste ela não tem espelho não é isso então vamos dizer você falar em eu isolado em consciência isolada é você negar as condições mesmo que possibilitam a existência dessa consciência e que possibilita a existência dessa pergunta então é exatamente isso que eu chamo de paralaxe quer dizer o sujeito ele entra numa certa investigação e o método e o objeto dessa investigação em seguida o fecham de modo que ele não possa sair mais então aquilo que ele mesmo aquelas decisões inaugurais que determinaram o rumo da sua investigação elas passam a ser o universo e isso assim a paralaxe cognitiva é a marca característica de toda a modernidade praticamente toda é a marca Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto